Não, não tô acreditando. Continua sem sinal de celular. Vamos combinar uma coisa? Você nunca mais me convida pro seu aniversário de casamento de novo. Meu, que ressaca é essa? Que loucura, hein? Cheguei tarde, aí vi que vocês estavam no grau, aí virei um rabo de galo, um estanhegue, aí fiz uma jarra de caipirinha e saí calibrando. Nossa, essa hora eu já tinha agorfado três vezes. Pô, também começaram às duas da tarde? Duas da tarde foi a hora que você ligou, cara. Aí eu abri o barril de show, era oito e meia da manhã. Pô, que traíra, cara. Nem me convidou, falou que ia começar a meio-dia. Lógico, você bebe, fica sem noção da vexame. Nossa, é mesmo, cara. Não posso misturar bebida que eu não lembro de nada. Só flash. Você não lembra nem que você encheu de tapa a orelha do meu primo? Nossa, teve um tapa que eu dei no cara, que ele tava dando em cima da minha mulher. Que mulher, Pedro? Tá maluco? Você tá divorciado tem dois anos, a Laís nem tava lá. Ué, mas tinha uma loirinha que tava dando mole pra mim. A única loirinha que tava lá era a Patrícia, irmã do Vitinho, meu primo. Caraca, eu dei um tapa na cara do meu futuro cunhado. Ah, se fosse só isso, tava bom, né? Você ficou tão sem noção que você perdeu o equilíbrio, uma hora caiu em cima da mesa de doce, aí esparramou, voou bolo pra tudo que é lado. Nossa, é mesmo? Aí sua esposa saiu desesperada, chorando. Aí você xingou minha sogra. Aí você me deu um tapa na orelha com toda a força. Aí você me jurou de morte. Aí você tava do lado da churrasqueira. Aí você tava armado. Cara, que vergonha. Nossa, com a sua família inteira. Meu, você nunca mais vai me chamar em festa na sua casa de novo, certeza. Para com isso, Pedro. A gente é broda, pô. A gente toda vez que bebe, fica maluco, discute e no dia seguinte tá tudo bem. Na próxima eu vou beber menos. Acho que eu também. Mas, ó, desencana. Bora voltar pra lá. O pessoal deve estar tudo comemorando ainda. A gente acende a churrasqueira e começa do zero. Mano, só tem que entender onde é que eu deixei meu carro. Entender o que a gente veio fazer aqui. Mas, cara, tô ligando pra todo mundo, mano. Tá sem sinal, cara. Sabe o que é estranho? Que a Fê ainda não me ligou. Ela sempre fica preocupada quando eu sumo. Não, tá sem sinal nenhum, cara. Ih, tá sem sinal também, ó. Tem dia que a ressaca não acaba nunca, né, cara. Caramba, será que é a operadora? Faça uma mínima ideia. Ah lá, foi. Não. Não. Não, ele ameaça, cara, mas... Mas não vai, ó. Não vai, você também. Não vai. Vai continuar. Não vai, ó. É a apostadiária. Não vai, ó. Não vai, ó. E já, ó. Tchau.